Bom dia a todos Estamos continuando aqui Com a nossa pedalada Que doido pra achar Alguém vendendo um caldo de cana E um bolinho de batata alhau Ou uma coxinha Meu estômago está grudando Uau Pelo menos agora aqui é uma descida Uau, uau, uau Tomara que eu ainda desça no lugar certo Que pedalada aí gente Vocês estão acompanhando aí Que pedalada Vamos nós Tomara que as emendas tenham ficado bom Como eu falei aí nos vídeos passados Quando vai fazer a emenda entre um arquivo e outro O vídeo fica legal Mas o áudio ele corta Bom, eu só vou saber na hora da edição Aí se saiu Vou botar aí jeito, não teve jeito, cortou o áudio Aí Se isso insistir Eu sou obrigado a usar O gravador Sony Porque ele grava direto Aí depois eu sincronismo Tá No CapCut tem esse recurso Também de você sincronizar Caramba Caramba gente Por aqui não tem ninguém vendendo nada Tem uma barraquinha Uma barraquinha Uma barraquinha não tem Uma barraquinha não tem A Avenida Brasil A Avenida Brasil Centro Ricardo de Albuquerque Para aí Para aí o posto de gasolina Que é mais caro Gente É bem mais caro Uma barraquinha Uma barraquinha não tem Seis reais Tem Qual o refresco que tem aí Bom dia Bom dia Qual o refresco que tem com a tua mãe É o Guaravita Um Guaravita por favor E uma coxinha Uma coxinha E eles não querem É a minha quer Obrigado Bom gente Continuamos aqui Depois de encher o tanque Caramba Que diferença Gente Que diferença Um Guaracampizinho A diferença é muito grande Agora atenção Redobrada Vamos continuando A nossa pedalada Vamos continuar A nossa pedalada Caramba O mercado aqui Ai Eu quase que pensei Em pegar dois Eu falei Não Estou sentindo O negócio Tô muito pesado Caramba Uma coxinha daquela Parece que Eu comi um quilo De coxinha Comi um quilo De coxinha Tô passeando Baixar a velocidade Tá velhinho A gente tem que Poupar energia Tem que poupar energia Gente É por aqui É por aqui que eu andava Quando eu ia lá Pra Lá pro Giricinó Por aqui Eu vinha de bicicleta Motorizada Com o drone Eu vinha por fora Ai que bom Agora começou A aparecer as barraquinhas Só vendendo Alguma coisa Isso aqui Se eu não me engano Acho que é aqui doado Pelo cheiro Até se achar Um cemitério É senhor Alinhei Tomara que esteja gravando tudo Porque como eu falei Infelizmente O Felipe Palmer Dito que eu botei aqui Ele não tem Ele fica impedido De eu poder ver Não tem um LED Pra mim poder observar Mas vamos indo Tem uma nuvem ali Fechando Poxa Amanheceu Um dia tão bonito Quando eu saí E aí gente O que vocês estão achando Dessas pedaladas Que eu estou dando aí Não foi melhor Eu ter fatiado Gente Botar de uma vez só Uma Duas Três horas De fundo Não dá Não tem condição Tem que ser assim mesmo A gente tem que Dividir Pra você Vá assistindo Não fica pesado E pra aqueles Que eu tenho Ensinado Sobre Quer ser Youtube Quem já viu Os meus vídeos Pra quem quer ser Youtube Eu tenho falado Muito Sobre um canal Acho que ele existe Mas o cara ganhou Muito dinheiro Um senhor de idade Bem mais idade Do que eu Ele Ai que pena Eu ia passar Na hora que eu ia passar Na hora que eu ia passar Ela voltou O negócio Mais idade Do que eu Ficar no canal Chamado Água da Boca Aquele senhor Que descobriu Aquele canal Foi o irmão Alan Leme Um abraço É o Alan Leme Canal Como é que é Coleiro Comandante Se eu não me engano Coleiro Comandante Ele que me mostrou Aquele canal Aquele senhor Ele Diferentemente De nós Fazemos as coisas Erradas Em termos de filmagem Nós vamos Nós por exemplo Você vai num Numa exposição de carro Você vai numa exposição de carro Tem 200 carros A gente quer fazer assim A gente quer filmar os 200 carros E mostrar tudo num vídeo só Parece interessante né Pô mostrar 200 carros num vídeo só A gente você não vai conseguir Porque não vai dar tempo A gente quer que você consiga E depois Você tem que correr atrás Do próximo evento Então eu aprendi com esse senhor Não Tem 200 carros Vou fazer 200 vídeos Entendeu Então ele vai Nossa Quanto barulho de De asfalto agarrado aqui Então ele faz assim Ele não faz Nós fazemos da maneira errada Então eu aprendi com ele isso Porque não tem condição Gente De a gente produzir tanto vídeo Não tem condição Já pensou Se eu fosse fazer uma pedalada Dessa inteira Todos os dias Eu não tinha condição não gente Mas não tinha mesmo Aqui Agora eu vou ter que pegar aqui o Vou ter que pegar aqui o celular Rex Para me guiar Para eu ver a hora Para eu ver a hora E me posicionar aqui Gente Para um instante Vou descer aqui Até eu confesso que eu estou perdido Gente Até eu confesso que eu estou perdido Aqui Que viaduto é esse daqui Se eu me encontrar Vou ver o que os caras passam aqui Colado na curva E aí